Boa noite, pessoal! Boa noite! Vamos começar agora mais um Tati Explica. Vocês sabem que faça chuva, faça sol, a gente sempre faz o nosso Tati Explica, que é o nosso encontro aqui na segunda-feira, às 19h30. Muito bacana, estou muito feliz de mais uma vez ter esse encontro aqui com vocês. Lembrando que no Tati Explica é assim, você pode entrar, pode solicitar para fazer pergunta para mim, pode entrar ao vivo comigo se quiser. Se você quiser solicitar, é só clicar no botãozinho que tem aí as duas carinhas aqui embaixo da sua telinha e aí você vai poder entrar e falar ao vivo comigo, me perguntar o que você quiser, tá bom? Olha só, lembrando que hoje também eu vou falar quem é a pessoa que vai ganhar o prêmio, né? O prêmio do nosso desafio. E aqui eu tenho, ó, o livro. Está até no plastiquinho ainda, mas é lógico que eu vou abrir o plástico para fazer uma dedicatória para a pessoa e postar e enviar para a pessoa receber lá na casa, tá? Então, vamos ver quem está chegando aqui. O pessoal está chegando, estou muito feliz. Gente, olha só! O Instagram é uma ferramenta maravilhosa e embaixo nessa ferramenta aí, aqui no Instagram, na telinha, tem um aviãozinho, né? Qual que é a função desse aviãozinho, gente? Ser usado. Então, deixa esse aviãozinho feliz para ele fazer qual é a missão dele. Clica nesse aviãozinho, porque aí você vai conseguir compartilhar e chamar os amigos para participarem aqui com a gente ao vivo também, tá? Então, vamos deixar o nosso aviãozinho feliz exercendo a função dele, hein? Olha só, o pessoal está chegando aí. Boa noite, pessoal! Boa noite! Que legal que vocês estão aqui, hein? Quero ver quem vai participar comigo e vai ser a primeira pessoa que eu fazer a pergunta. Estou vendo aqui que a Cris Arthur 1 pediu. Eu vou colocar aqui, vou adicionar. Então, se ela quiser participar, é agora, Cris. Você clicou aí para participar da live, hein? Vamos ver. Boa noite! Boa noite, Cris! Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Ah, que coisa boa! Legal falar com você. De onde que você é? Eu sou de Campo do Brito, Sergipe. Uau! Olha só, gente! Que bacana! Bem-vinda! E aí, qual que é a sua dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu adoro assistir seus vídeos. Sou professora de educação infantil e estou me especializando em neuropsico. Hum, que bacana, que bacana, muito legal. Eu gosto muito dessa área. Já trabalhei também com educação infantil, era muito legal. Eu me divertia também fazendo isso e gosto bastante. Parabéns, viu? É uma área muito gostosa de trabalhar, né? É verdade. É verdade. Muito boa. Tá, jóia. Gostei, então, de falar com você. Eu também. Eu também. Tchau. 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 Vamos lá, gente. Se alguém tiver uma dúvida, pode chamar, porque eu estou aqui e responda, hein? Olha só. Vocês podem colocar dúvidas aqui também. Olha só. Aqui, ó. Tem uma coleguinha falando. Quero participar da minha... Deixa eu ver aqui. Ó. Estou chamando a Camila para participar. Ih, chamei, mas ela não. Camila, você precisa clicar aqui para participar, tá? Não. Não deu aqui, não. Não deu aqui, não, Camila. Ó, gente, quem quiser participar ao vivo, tem que clicar nessas duas carinhas aqui embaixo, tá bom? Porque se não... Ó. Iberlânia Ribeiro. Vou colocar Iberlânia aqui, porque ela clicou. Tá, gente? Então, quem quiser participar, fazer perguntinhas aqui ao vivo, é só clicar aqui no botãozinho. Agora eu estou chamando a Iberlânia. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Ai, que legal. Que bacana. De onde você é? Eu sou do interior da Paraíba. Do interior da Paraíba. Olha, que coisa boa. E qual que é a sua dúvida, Iberlânia? Não é bem uma dúvida. Eu gosto muito de você. Assisto todas as suas lives. Era mais para mim. Desejado um feliz ano novo. E prazer que eu gosto muito de você. Ah, que legal. Que legal. Obrigada, viu? Pra você também. Tem um ano novo maravilhoso. Como eu falei na live anterior, 2020 é nosso. Com certeza. Com certeza. Tá joia. Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Olha o Janaílson. Tati, me explica como é o passo a passo da avaliação psicopedagógica com adolescente. Gente, Janaílson, é o seguinte. O passo a passo da avaliação é o mesmo. O que você vai fazer é adequar a temática. O que eu quero dizer com adequar a temática? É você trazer aqueles materiais que você vai utilizar na avaliação. Se você utilizar texto, se você utilizar qualquer outro material. Esse material tem que ser adequado ali pra faixa etária com a qual você tá trabalhando, tá bom? Pra qual você tá avaliando. Você só vai modificar esses materiais à medida que durante a sua avaliação você percebe alguma imaturidade para o conteúdo, né? Alguma coisa que esteja ali fora da faixa etária, né? Fora do esperado pra faixa etária. Mas a sequência que você vai usar pra fazer a avaliação é a mesma. As provas, os testes, eles são os mesmos. Você só precisa adequar a temática porque você precisa trabalhar com o universo de um adolescente, né? Você não pode trazer conteúdo, né? Por exemplo, um conteúdo bem infantilzinho. Pocoyo, né? Aquele desenho do Pocoyo. Os adolescentes, muito provavelmente, estando aí dentro do esperado pra faixa etária deles, eles não vão gostar, né? Não vai ser uma coisa que chama muita atenção deles. Então, você adequa a temática aí, tá bom? Então, com textos, com os outros materiais, tudo é adequado dessa maneira, tá bom? Então, a Tati me explica, em média, quanto tempo deve ser dura uma intervenção. Não existe tempo. A intervenção, ela se prolonga por quanto tempo ela seja necessária. Então, enquanto você não finalizar, né? Enquanto a pessoa não encontrar o caminho dela pra aprendizagem, Enquanto ela não desenvolver a autonomia que é esperada pra ela naquela faixa etária, Ela ainda pode continuar com o tratamento. Você também pode fazer um acompanhamento preventivo de uma pessoa. Mas aí é por uma questão de escolha, tá? Já um tratamento mesmo, né? Um acompanhamento terapêutico, ele é pra alguém que tem alguma dificuldade que precisa ser trabalhada, tá bom? Então, você vai liberar, né? Aquela alta psíquica da agora que às vezes a gente fala, ouve por aí. Você libera, essa pessoa está livre do acompanhamento a partir do momento em que ela já desenvolveu a autonomia que é esperada, né? Pra ela, com relação aí à aprendizagem. Vamos lá. Vamos lá, se tem mais perguntas. Fiquem à vontade. Obrigada pela resposta. De nada, Jonaí. Seja Jonaí, se é aluno da família mais PP. Opa. Deixa eu... Sumiu aqui, gente. Gente, olha só. Vocês podem colocar as perguntas aqui também e podem participar junto comigo, tá bom? Por favor, explica a diferença entre as modalidades de aprendizagem. Olha só. Gente, a modalidade... Pra explicar a modalidade de aprendizagem, eu também preciso explicar como que acontece a aprendizagem da pessoa segundo o Piaget. Gente, eu vou fazer uma explicação aqui muito, muito breve, só pra ter uma noção assim, tá? Mas isso precisava aí de uma aula muito mais longa, tá bom? Olha só. A aprendizagem para a Piaget, ela acontece com a assimilação e a acomodação dos conteúdos. E entre a assimilação, a entrada do estímulo e a acomodação, esse é rearranjo aí, por causa desse novo elemento que entrou, o que que acontece? A nossa... Durante o processo de aprendizagem, acontece aí o equilíbrio. Quando equilibrou, significa que tá tudo ok, então a pessoa aprendeu. O que que é quando tem algum desequilíbrio? Aí sim a gente tem as modalidades de aprendizagem, que seriam quais? Quando você tá assimilando demais, você é hiperassimilativa. Quando você tá assimilando de menos, hipoassimilativa. Se você está... Gente, me fugiu a palavra aqui. Se você está acomodando demais, você é hiperacomodativa. E se você está acomodando de menos, hipoacomodativa, tá? Então, essas são as modalidades de aprendizagem, tá bom? Expliquei muito brevemente, gente, porque isso daqui é pra dar uma aula mesmo sobre o assunto, tá bom? Tati, você faz uma live com uma temática sobre neurociência? Já fiz, Jana Ilson. Nós já fizemos algumas, já fizemos aulões de quinta, em que a gente falou de neurociência, em diversos assuntos, já falamos de linguagem, já falamos até de neuroplasticidade, já falamos de vários assuntos, tá bom? Peraí, só ver a equipe aqui, pessoal. Isso aí. Nós estamos olhando aqui, pessoal, o vencedor aqui do desafio, tá? O pessoal está olhando aqui o vencedor do desafio. Olha só, pessoal, a Tati usa as suas ideias da superceta, que legal, que legal, eu estou feliz. Fico feliz com isso, viu? Teve gente que perguntou aqui. Gente, olha, estou assistindo de Angola, que legal, que prazer, fico muito feliz. Tati, você pode explicar um pouco mais sobre controle de hábitos, que você falou no aulão de quinta? Assim, olha só, pra gente, o que a gente quer, né, pra gente conseguir nossos objetivos, é mudança de hábitos, né? Afinal de contas, os hábitos nada mais são também do que aprendizagem. É quando a gente modifica o nosso comportamento, a gente recebe, né, conscientemente, a gente tem a noção de que a gente precisa alterar o nosso comportamento, e aí a gente estabelece uma rotina, ou seja, algo que a gente vai cumprir todos os dias, e se a gente cumprir todos os dias essa rotina, o que que vai acontecer? Essa rotina vai se tornar um hábito. Por que que ela se torna um hábito? Porque o nosso cérebro, ele não quer ficar trabalhando todos os dias, gastando muito esforço com uma coisa que é repetitiva. O nosso cérebro, ele quer liberar, se liberar, pra ser utilizado em outras coisas. Então, ele dá um jeito de trazer essa nova rotina pro automático. Essa é a função de controlar os nossos hábitos, repetir a rotina, e aí sim, a gente consegue construir hábitos. A partir do momento que a gente já tem um hábito, é um comportamento que entrou na automática e a gente não precisa se esforçar pra fazer. E a tabela que eu entreguei de controle de hábitos, ela é justamente pra isso. toda vez que você, você lá tem um espaço pra você realizar uma, anotar, né, a rotina que você quer fazer, sei lá, tomar dois litros de água todo dia, né? E aí lá tá anotado os dias, tem o número de 1 a 31, e em cima tem um espacinho pra você colocar os dias da semana, né? E coloca a primeira letra do dia da semana pra você se lembrar do dia da semana que você começou ali. E aí, todo dia que você cumprir a rotina, hoje eu tomei dois litros de água, vou lá e vou colorir o quadradinho de hoje. Amanhã também tomei, vou lá e coloro o quadradinho. No outro dia também tomei, vou lá e coloro o quadradinho. E assim por diante, você, quando olhar pra essa tabela no final do mês, você vai ter a exata noção se você tá fazendo ok, se não tá, se tá tudo certo, se não tá, se você realmente tá construindo um hábito, se não tá. Porque, gente, nós somos responsáveis por nós mesmos. Se por acaso eu não alcanço meus objetivos, é porque eu não tô fazendo aquilo todo dia. E com aquela coisa de ah, deixa pra depois, amanhã eu faço, um dia eu faço, no outro eu não faço, se você olhar pra tabela, você vai ter, você vai saber exatamente quantos dias você realmente fez, quantos dias você não fez. E aí não tem como se enganar, né? É pra você cumprir mesmo. Então, eu aconselho que você faça todo o exercício do aulão de quinta, o ano vai começar, faça agora no início do ano, não tem problema, se fizer depois, ele vai ficar liberado, porque em qualquer momento do ano você pode tomar a decisão de trazer mudanças e fazer planejamento pra sua vida. Então, vou deixar ele liberado lá e, lógico, quero lá que vocês façam e que vocês realmente tragam novos hábitos, hábitos bons pra vida de vocês, tá bom? Olha, que legal, gente, assistindo lá de Angola, adorei. Então, com a temática da neurociência, eu já fiz alguma, deixa eu passar aqui, gente, porque voltou. Feira de Santana, que legal. Ah, Tati, suas explicações são ótimas, tudo muito claro, que legal. Ah, fiquei feliz em entrar pra família, que feliz, que feliz, muito legal. Tati, quero começar os meus atendimentos domiciliar. O que achas? O que preciso? Tudo que você precisa, Sandra, é ter uma pasta, uma pastinha, como eu tinha, vocês já viram, né, algumas pessoas já viram aí a sua pastinha, né, a minha pastinha, e aí, o que que eu fazia? Eu colocava os materiais, os materiais que eu ia utilizar, nas sessões, né, eu olhava assim na minha agenda, quantas pessoas eu ia atender ali no dia, colocava o material na pasta, e pronto, né, o suficiente. É uma coisa muito simples, né, as pessoas que eu ia atender, eu já conheço, eu já conheço, eu já fiz, às vezes, uma anamnese, já tive um primeiro encontro, e aí, é só eu ver ali, quais são as pessoas que eu vou atender durante o dia, e colocar o material que eu planejei pra elas. Não tem nada, nada de complicado. Gente, pense simples, tá? Pense sempre simples, tá? E aí, ó, faça aí também a rede social, né, e comece a divulgar a sua expertise, que com certeza as pessoas vão aparecer aí pra você. Ah, ah, ah lá, ó, e dá super certo, essa semana eu fiz e foi sucesso. Ah, sim, tá falando da tabela de hábitos, que legal. onde foca expande com certeza. Tati, como encontrar essa tabela de mudança de hábitos? Pra eu disponibilizei o material, a tabela, todos os materiais, gente, de aulão de quinta, de tudo, eu coloco lá no Telegram, tá? Fica lá disponível pra vocês. É só vocês entrarem lá no nosso canal do Telegram, tá? Entrem lá. Tem link na bio aqui. Vocês vão, na hora que acabar a live aqui, vão lá na descrição do perfil, cliquem ali naquela, na descrição, que vai abrir um menuzinho com várias opções pra vocês. Eu sugiro que vocês entrem em tudo, porque só tem coisa boa, mas entrem lá também no Telegram, porque o Telegram tá muito legal, sempre mando alguma coisinha bacana lá pra vocês, tá? Vamos lá. Posso intercalar testes da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia? Adriana, quais são os testes que uma usa e que a outra não usa? Na verdade, todos que a neuropsicopedagoga pode usar, a psicopedagoga também pode usar, tá? Não tem alguma coisa que seja, assim, muito específica e que uma vai usar e que a outra não vai usar. Então, você, na verdade, se você tá usando um, você tá usando o outro também. Eu tenho livros aqui que falam de neuropsicopedagogia e psicopedagogia e vejo que os materiais utilizados pra avaliação são os mesmos, gente. Não fiquem chateados comigo, não fiquem bravos aí, mas o que eu vejo, né, talvez pode ter uma disciplina ou outra aí na formação que seja diferente, mas o que eu vejo na prática não tem muita coisa diferente não e eu fiz as duas pós-graduações, tá bom? Tem como fazer um aulão sobre as etapas de aprendizagem? Vamos ver um dia, né? Vamos ver, porque eu tenho uma lista aqui de temáticas e de temas muito interessantes pra gente fazer. Vamos incluir aí, né? Um dia vai chegar. Tati, por favor, explica a diferença de hipoassimilativo e hipoacomodativo. Olha só, hipoassimilativo, ele vai assimilar pouco, tá? Ele vai assimilar pouco, ou seja, eu estou aqui no ambiente, o ambiente está cheio de estímulos e eu não capto. Às vezes a pessoa é aquela pessoa mais... Parece que está meio paradinha, meio lenta, meio preguiçosa, né? Aquela pessoa mais preguiçosa. Tem essa jeitinha assim de mais preguiçosa. E tem o hipoacomodativo. O hipoacomodativo, ele até, ele capta, ele pega as coisas, né? Os estímulos. Mas ele não consegue organizar esse conhecimento dele. A acomodação, gente, pensa numa gaveta, né? Acomodar é quando você tem um pouco de roupa lá na sua gaveta e aí já lavou a roupa e tem mais roupa para colocar na gaveta agora. Então, o espaço não está arrumadinho. O que você faz? Arruma, arreda uma coisinha para o lado, né? Afasta para o outro lado para caber aquilo ali. Tá bom? Então, é isso que é acomodar. É organizar. É organizar. O que você faz com o conhecimento que você, né? Um estímulo, alguma coisa que veio até você agora e que você percebeu agora. Você tem que fazer alguma coisa com esse. E acomodar é isso. É você acomodar. Então, hipoacomodativo, ele está atacando, mas ele não está sabendo organizar. Ele não está sabendo o que ele faz com aquela informação ali, tá bom? Então, é isso. Gente, hoje a minha voz está um pouco ruimzinha porque a garganta não está bem não, tá? Dicas de livros para ajudar também. Sobre o que, Natalina? Eu não... Gente, quando vocês perguntarem, tenta colocar completinho na mesma pergunta para eu achar, tá? Porque passa aqui de novo para mim, passa aqui, eu não vejo. Fechando o ano com a Tati, somos poderosas. Gente, que legal. Eu que, né? Estou muito super feliz de estar aqui. Que bacana. Dicas de materiais para colocar na pasta. Material escolar, papel, lápis colorido, caneta. O que acontece? você vai selecionar os materiais que vai colocar na sua pasta de atendimento em domicílio é de acordo com aqueles pacientes que você vai atender no dia. Então, se você tem uma criança que está em fase ali e você está trabalhando a questões de habilidades exigidas para a alfabetização daquela criança, você vai selecionar aqueles materiais, tá? Foco naqueles pacientes que você vai atender por dia. Então, os seus atendimentos são com hora marcada. Então, se você vai atender essa criança com esse perfil que eu acabei de dizer, você coloca aquele material. E aí, depois, no outro horário, você vai atender quem? Você vai atender uma criança que concentra pouco. Então, você vai trabalhar o que com ela? Jogos, desafios, alguma coisa nesse sentido? Então, jogo da memória, que seja. Então, pega, coloca na sua pasta aquele material. Você vai separar de acordo com os pacientes, tá bom? Algum, cada paciente que você vai ter no dia, você já separa ali aquela sua, na sua pastinha. Tati, muito grata. Ah, obrigada. Obrigada por você estar aqui também, né? Fico muito feliz. Tati, já devo ter algum material quando iniciar os atendimentos domiciliar? Já devo ter algum material ou vou comprando conforme a anamnese? Minha sugestão, vá comprando conforme a necessidade de se comprar. Agora, minha sugestão de verdade, a verdadeira que eu sempre falo para todo mundo, quem é meu aluno, se tiver aluno aqui, já fala se é ou não é assim que eu aconselho. Crie seus próprios materiais, tá? Isso vai te trazer muito conhecimento, você vai ter que pensar para criar esses materiais. Entra, gente, faz uma pasta de inspirações, coloque tudo que você achar nessa pastinha e vai tendo as inspirações, imprima no papel durinho, né? Ou, se for alguma coisa que vai usar mais vezes, plastifica. Vale muito a pena fazer isso, porque quando você está criando material, quando você está construindo aquilo ali, você está, na verdade, aprendendo sobre o assunto também. Você fica muito fera, então, coloca a mão na massa e vai lá e faz, tá bom? Olha, olha uma pergunta bacana aqui, ó, do Janaílson. Quando o atendimento é home care, as intervenções podem sofrer influências da família? Explica como seria essa intervenção na residência do aprendente. Primeira coisa, você chega lá, você já deixa, na primeira conversa, já deixa bem claro que você precisa de um espaço e de um tempo reservado exclusivamente para isso e que você não pode ter interferências, tá? Tem que deixar isso muito claro antes de começar. Para já não começar, da maneira errada para não ter possibilidade de interpretação errada, tá bom? Então, desde o início, já deixei isso muito claro, porque isso é importante. Se você começar a sofrer interferências, você, seu trabalho também vai sofrer essa interferência, seus resultados não vão ser positivos. E tanto você, quanto aquela criança, quanto a família, elas querem, todo mundo quer resultado. Então, é bom já deixar claro desde o início e mostrar que para ter resultado, as coisas têm um procedimento para ser feito ali. Então, deixe isso muito claro desde o início, tá bom? Ah, ficou claro sobre o controle do álcool. Que legal. Ah, lá eu sou assim. teve gente que se identificou aqui com a modalidade de aprendizagem. Deixa eu só achar aqui, ó. Às vezes, penso que sou TDAH. Tem que fazer teste, tem que avaliar. Dicas de livros de etapas de aprendizagem. Se possível, por favor. Ó, você deve estar falando de etapas do desenvolvimento. Eu sugiro que você procure sobre o assunto no Cielo mesmo. lá você vai encontrar muitos artigos maravilhosos que tratam desse tema, tá? Se você participou, por exemplo, da semana da Psicofedagogia Temática que nós fizemos sobre a avaliação do desenvolvimento infantil, eu trouxe artigos e tem artigos que continuam aquele assunto lá. É muito rico e considero, considere muito fortemente fazer uma busca. Tenham, gente, o hábito de ler artigos, tá? Os artigos, eles vêm, assim, direto da fonte. Os autores de livros, muitas vezes, eles pegam como referências aqueles artigos. Tem autores de livros que eles mesmos são os criadores, né, de suas teorias, que são os pesquisadores e tal. Então, aí é muito legal. Mas lá no Cielo é uma fonte inesgotável. Dá uma busca lá, uma busca lá que vai dar certo, tá bom? Vamos aqui. Adorei participar dessa live. Legal. Verdade, eu ouvi você falar isso sobre criar, né? Família mais PP é isso aí. Criar, imprimir, recortar, plastificar. Isso mesmo. Sim, precisamos também desenvolver nossas novas habilidades. É isso aí. Criar está me ajudando muito a compreender mais. Muito legal, Flávia. quando a gente cria os nossos próprios materiais, a gente aprende muito. A gente aprende na hora que está pesquisando, aprende na hora que está analisando o material, a gente pensa por que será que serve para isso? E tenta encontrar uma loja, a gente vai elaborando aí nossos pensamentos, nossas hipóteses e a gente cresce com isso. Ah, sou iniciante, que legal, agora você vai crescer, tem muita aula bacana aqui para a gente. Ah, obrigada. Olha que legal. Olha, vou começar a atender agora em janeiro, que coisa boa. O atendimento psicopedagógico pode ser feito junto com o trabalho de coach infantil? Tenho muita vontade de trabalhar com os dois, mas tenho medo de misturar demais. É, para você trabalhar com duas coisas, eu sugiro que você separe bem mesmo, sabe? Que deixe bem claro qual que é a função de uma coisa, qual que é a função de outra. Eu mesmo tenho formação em coach e o que é que eu utilizo de conhecimento de coach, né? Meu objetivo não é o coach, não é ser coach. Meu objetivo é usar as ferramentas do coach para me ajudar a alcançar o meu objetivo na psicopedagogia. Nesse caso, você está aliando as duas coisas. Agora, se você quiser fazer as duas coisas separadas, você tem que explicar muito bem para as pessoas a diferença entre uma coisa e outra, valor vai ser diferente, procedimento, tudo diferente para a pessoa ter muita clareza e não confundir as duas coisas e depois não te cobrar um resultado que você ofereceria em um, mas ela está em outro procedimento. Então, tenha bastante cuidado com isso, a gente precisa trabalhar com muita clareza, tá bom? Ah, Janaísse, Tati, você achou que seria de nós sem você? Seria o máximo, Janaísse, o seu projeto está dando muito certo, estou gostando. gostei demais de ver você compartilhando sobre o seu projeto, fico muito feliz, tá? Que legal, e obrigada pelo carinho, viu? Fechei com duas clínicas, que feliz, que legal! Para ter uma clínica, tem que pagar em cargos e tributos? Se sim, quais? Tem sim. O que você vai fazer? Você vai ter que ir até, você vai precisar de ter um contador e ir até a prefeitura da sua cidade lá no setor de Alvará e eles vão explicar tudo ali do município, né? Tudo o que diz respeito ao município, você vai precisar de Alvará sanitário também, então tem alguns procedimentos, tá bom? Então, mas você vai receber todas essas informações lá no setor de Alvará da prefeitura e da sua cidade, tá bom? e é lógico que você vai precisar de um contador para ele te enquadrar na melhor situação aí, né? No melhor sistema, que eu não lembro a palavra, né? No melhor sistema aí de impostos e tal. Quando eu estava atendendo no AEE, eu construía muito material e eu amava. Ah, que legal! Muito bom! Interpretação de desenhos infantis, já temos, Bia! Já temos essa live, já tivemos masterclass sobre interpretar os desenhos infantis, muito bacana! Eu fiz todos os materiais da prova pejitiana, parabéns! Muito bom! Estou amando suas aulas, vou começar a atender, você me motive, encoraja. Ai, que feliz! Estou muito feliz, gente! Quem falou foi a Elanho. Olha, Anjo, adoro criar material, eu estava afastada dessa área, já estou me conectando de novo com essa mentalidade de criação, Ai, que delícia, gente! Adoro! Deixa eu só ver aqui. Ó, tem a... A Aloísa Lopes, ela escreveu assim, tá, você não lê as minhas mensagens. Às vezes, eu não lê as minhas mensagens porque não está aparecendo aqui para mim outra mensagem. Essa é a primeira que eu estou vendo sua aqui. Deixa eu ver aqui. repete e coloca a sua pergunta novamente, por favor. A gente tem uma... Para atender em casa, precisa também de ir na prefeitura? Não, não precisa, tá? É lógico que aí se você tiver uma questão... Você precisa... Depende muito aí da prefeitura, mas geralmente não precisa não, tá bom? Mas é bom você dar uma verificada, né? Você também precisa verificar em que situação você vai trabalhar. Se você vai trabalhar como autônoma mesmo, pessoa física, se você vai trabalhar como pessoa jurídica fazendo aí um... O MEI, né? Inscrição no MEI, microempreendedor individual. E aí você tem aquela contribuição. Já quando faz, já tem o alvará também, provisório aí de seis meses, que, né? Que aí você trabalha tranquilo. Então, muito legal. Tati, a Masterclass ficam salvas ou não? Masterclass não, tá? Agora tem live falando sobre o assunto. Já faço muitos materiais para aplicar para o meu filho. Que legal. Preciso de dicas de colocar a propaganda do meu espaço. Já tem. Ou seja, divulgar mais. Fico um pouco inseguro em relação a isso. O que fazer? Eu nunca... Eu não recomendo que você faça a propaganda, não. Eu recomendo que você construa autoridade, tá? Eu acho que propaganda, fazer propaganda, né? Nessa forma tradicional, é uma coisa que... É uma coisa que... Parece muito que você está desesperado buscando gente de toda forma, né? E parece que você está vendendo um comod, como se você estivesse vendendo um produto qualquer. E na verdade não é. Você está vendendo conhecimento, tá bom? Eu quero começar a atender esse ano que vem, mas preciso... Estou com alguma dificuldade, preciso falar. Pode falar comigo no privado? Eu sempre falo, gente, no privado. Algumas vezes, né? Eu consigo falar. É lógico que aqui também são mais de 20 mil pessoas. Não é com todo mundo que eu consigo falar, mas eu sempre tento, tá bom? Tati, você poderia nos mostrar em um aulão de quinta alguns materiais para algumas dificuldades, transtorno de aprendizagem? Acredito nos ajudar no nosso começo. Te adoro. Obrigada, Milena. Olha só, eu poderia, eu posso colocar aqui na minha lista, igual eu fiz com... Estou fazendo com as sugestões de vocês, tá? Coloco sim. Gente, eu já fiz, eu acho, se não me engano, eu já fiz aulão também falando de materiais, né? De dicas, assim, de materiais para a gente utilizar, né? Com diferentes transtornos. Mas o que eu recomendo, né? Agora não é o aulão sobre o tema, mas o que eu recomendo para vocês é o seguinte, observe as características daquele sujeito em específico. Porque, olha só, nem toda pessoa que tem TDAH é igual. Uma tem dificuldade em uma coisa, outra tem dificuldade em outra. É lógico que a gente tem aquele perfil ali, né? Aquelas características que são descritas no DSM e que aquela pessoa, obviamente, tem algumas daquelas características, porque senão não configuraria aí o transtorno. Mas, a quantidade, né? A forma como essas características se apresentam, elas são diferentes para cada pessoa, tá? Por isso é muito importante a gente conhecer a pessoa, né? Conhecer aquele sujeito ali para a gente trazer atividades que sejam únicas, né? Exclusivas para a necessidade dele. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? Trabalhando com o indivíduo. Seria só uma tabela? Porque estou com dúvidas. Uma tabela? Você deve estar falando da tabela do aulão, né? Se for, tem uma tabela lá, sim. Tá? Mas tem artigo... É, eu acho que sim. É uma tabela, sim. Tá lá no Telegram. Tati, você tem live ou aulão sobre programa de ensino individualizado? Não, não tem. Sobre esse assunto, não tenho, não. Deus te abençoe sempre, você caiu do céu. Oh, meu Deus. Pede mais em Rosivânia. Se você puder enviar para o meu mensageiro... É, são muitas pessoas, gente. Eu não posso, assim, comprometer. Mas sempre que eu vejo lá, eu respondo, tá bom? No meio de todas lá, eu vejo e respondo. Bela explicação. Ah, que legal, gente. Olha só. Tem gente aqui que... Deixa eu ver aqui. Clicou, mas eu não sei se era para participar aqui. Gente, olha só. É muito... Ah lá, vou acessar o Telegram. Sim, tem o Telegram. Para ir para o Telegram, é só você clicar lá no link da bio. Vai aparecer um menu. Eu sugiro que você entre em tudo ali, que participe de tudo. E sim, vai para o Telegram. Tá bom? Compartir, seu Telegram é ótimo. Ah, que legal aí, ó. Vamos lá. Que legal, Elayne. Fico feliz que você goste, tá bom? Eu coloco os materiais lá de live, de tudo que eu faço, coloco lá para vocês. Vamos ver mais aqui. Será que eu pulei perguntinhas, gente? Ah, eu não sei se... Gente, olha. Hoje também, nossa, eu tenho que me adiantar aqui, porque eu tenho que falar quem venceu o desafio. Olha só, no aulão de... Ah, que horas vai ser o sorteio? Não é sorteio não, tá, Rosivânia? É um prêmio de um desafio. O desafio, eu vou explicar agora o desafio, ó. É o seguinte, pessoal. Eu pedi para vocês, para me mandarem, vocês fazendo atividade, algo como... Algo como... Que vocês aprenderam, né? Algo relacionado aí ao planejamento de vocês para 2020, que foi a temática da aula, do aulão de quinta passada. Eu ensinei exatamente como vocês vão fazer para transformar os planos, né? Aqui, mentais, os desejos de vocês em metas que realmente vão se realizar. Desculpa. Em metas que realmente vão se realizar, gente. Coisa realizável, que a gente precisa de um passo a passo de verdade, sabe? Esse negócio de listinha, de intenções para o final do ano, é coisa que não... Para o ano que vem, é uma coisa que não funciona. O que funciona mesmo é você colocar metas, estabelecer um passo a passo e realmente partir para a ação, cumprindo aquele passo a passo. A etapa de elaborar esse projeto aí é muito importante, mas ela é o menor tempo, né? O resultado vem de quê? 10% de inspiração e 90% de transpiração. Resultado vem a partir de ação, de agir, de se mexer, de realmente colocar em prática o que você se propôs ali, você precisa se mexer. Então, olha só, essa foi a proposta do aulão de quinta. Eu queria fazer o último aulão de quinta do ano para isso, para vocês entenderem, né? Como que a gente faz para realizar realmente as coisas, para as coisas acontecerem na nossa vida. Exige trabalho, exige ação, não é milagre, mas existe uma forma mais inteligente, mais prática dessas coisas acontecerem, tá? E é isso que foi, essa que foi a proposta do aulão de quinta. E agora, o Gustavo vai me passar aqui quem foi a pessoa que é a pessoa escolhida aqui para receber, para receber o livro, que eu vou mandar, lógico, com uma dedicatória, todo bonitinho. Essa daí? Ó, gente, essa pessoa aqui, eu nem sei, eu nem sei se, né, não sei se ela é minha aluna, eu acho aqui que ela assistiu depois, tá? E é o seguinte, gente, essa pessoa aqui, ela roubou, tá? Por isso que ela vai, é um dos motivos que ela vai ganhar. Ela fez aqui o exercício, tô vendo aqui o papelzinho aqui embaixo com o exercício, mas olha o que que ela fez aqui, gente, ela botou a bebezinha aqui essa live, olha só, ela colocou a nenenzinha aqui, ó, com a netinha dela fazendo atividade, o caderninho dela tá aqui, ó, com a atividade ela fazendo. Olha só, gente, não dou conta. Quem, ó, quem foi, então, que vai receber o prêmio aqui é a Psico Rosângela 1811, tá? Psico Rosângela 1811, né? Então, é a Rosângela. Rosângela, se você tiver aqui na live, só me chama no privado, tá? Mas não tem problema, eu vou entrar em contato com você no privado. Gente, olha só, tô muito, muito feliz que, né, que a Rosângela ganhou, que ela fez aqui o exercício bonitinho. Fiquei muito feliz com todos, 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 os resultados, todo mundo que fez, tá? Esse exercício, gente, independente de você ter ganhado ou não ter ganho o prêmio, né? Por favor, é, faça o seguinte, vai lá e faça aquele exercício, porque isso vai trazer resultado pra sua vida, tá? O maior presente não é isso daqui. Se você colocar em prática, você compra 20 desses aqui, tá? Eu quero que você vai lá e coloca e aprende como fazer uma meta realmente, que vai se realizar, que vai acontecer de verdade. Faça o seu planejamento, o seu projeto pro ano de 2020 e realmente coloque esse projeto em prática, todo dia, passo a passo, siga direitinho, usa a sua tabela de hábito até você se acostumar, tá bom? Porque isso vai trazer resultado pra você, vai trazer muitos, muitos, muitos resultados, tá bom? Eu fiquei muito feliz, eu compartilhei alguns que eu consegui ali, compartilhei bastante, é, é, alguns, né? Não dá pra compartilhar todos, lógico, né? Porque senão nem cabe lá nos stories. Mas eu compartilhei vários que eu achei muito bonitinhos, muito legais, amei vocês fazendo exercícios. Quem não fez ainda, vai lá, assista o aulão, faça de novo, né? Perdão, faça, porque é muito importante você fazer, você ter um planejamento, né? Como diz lá o gato da Alice, né? Pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve, né? Essa história de deixa a vida me levar, gente, só deu dinheiro pro Zeca Pagodinho, tá? Não vai, não deixa não, vai você, toma as rédeas, direciona. Isso é muito importante, você vai tomar a direção da sua vida. se você quer ter seu consultório, você é a única pessoa que vai fazer essas coisas acontecerem. Então, vai lá, faça o planejamento, decida por onde começar, né? Lá tem um passo a passo muito legal, é muito bacana, tá bom? Olha, então, se você quer começar atender em domicílio, você quer o consultório, mas primeiro você vai começar em domicílio, não tem problema, comece em domicílio, mas já entre em ação o quanto antes, porque o quanto antes você entrar em ação, com os recursos que você tem agora na sua mão, disponíveis para você, mais rapidamente você vai alcançar naquela sua meta, vai chegar naquela sua meta maior, tá? A gente começa assim mesmo, você faz uma coisa menorzinha e aí com o resultado daquilo, vai para uma parte maior, com o resultado dessa outra, você vai para um objetivo maior e as metas vão crescendo, as metas vão aumentando, é assim mesmo que as coisas acontecem, né? A gente não tem que esperar que as coisas vão cair, a gente não tem que esperar que tudo vai acontecer, olha lá, essa do Zeca Pagodinho foi ótima, verdade, gente, não é brincadeira, isso é verdade, tá bom? Não dá para a gente esperar a vida nos levar, não dá para esperar as coisas acontecerem, a gente precisa começar a se mexer, as coisas vêm, os resultados que a gente tem são resultados de ação e não só de mentalidade, né? De ficar pensando, não, a gente não pode ficar assim no plano abstrato, não, tem que trazer para a ação, tem que começar a agir, é muita coisa que a gente precisa fazer, é só colocar um primeiro, um primeiro passinho, né? Uma coisa pequenininha e dali você vai ver, né? Aquela história do montinho, montão, né? Você faz aquela primeira coisinha ali, né? Dá aquele resultado, você já faz um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, é assim mesmo, tá? Então, partir para a ação, nada de ficar parado, nada de ficar muito tempo pensando o que eu vou fazer, não fica pensando demais, não, é uma atitude rápida, decide isso daí e vai lá e faz, se você precisar corrigir no meio do caminho, corrija no meio do caminho, mas já corrija em movimento, perfeito, tá? Não fica parado esperando ter perfeito, não, o perfeito, gente, não existe, eu sempre falo, perfeito é melhor que perfeito, tá bom? Então, vai lá e faz, como eu disse, 2020 é nosso, eu vou olhar aqui um pouquinho o que vocês estão falando, porque eu quero conseguir responder antes da gente, é, antes da, da, do Instagram cortar a gente, tá? Ok, Gustavo, mas ao vivo é melhor, legal, mas fico feliz que posso assistir depois, ah, sim, é muito legal, vocês assistam, gente, e o aulão de quinta, eu recomendo que vocês assistam várias vezes, que façam exercício, né, que coloquem mesmo em prática, onde posso encontrar esse exercício? No YouTube, no aulão de quinta, o último aulão de quinta, tá bom? E pra pegar o papelzinho do controle de hábitos, é só você fazer parte lá, da nossa, entra no link lá do Telegram, aí lá no Telegram, você vai ter acesso aos materiais que já foram entregues aí, tá? Alguns, né? Desde que a gente tem, no Telegram, o pessoal gostou do Zeca Pagodinho aqui, ó. Quero começar com o voluntário, isso, vai, mas vai, né? Verdade, começar com o que tem, verdade, né, Zenide? Essa motivação é o que precisamos, Tati, precisa arregaçar as mangas, isso, vai lá e faz, porque as coisas vão acontecer pra você, tá bom? Olha lá, excelência no básico, também quero começar com o voluntário, isso mesmo, tenho vontade, Tati, de criar um blog sobre psicopedagogia, Maria, entra hoje na Wix, no Blogspot, e cria o blog gratuito, hoje você pode fazer isso, ano que vem, amanhã, gente, meia-noite já é ano que vem, você tiver criado o blog, seu blog hoje e amanhã de manhã, o que vai acontecer? Quando o ano começar, você já tem um blog, você só vai ir reorganizando ele, então você não precisa esperar o ano que vem pra criar, né? Hoje você cria, amanhã você trabalha nele um pouquinho, depois de amanhã você já tem um blog, você só tá melhorando o seu blog, então já é realidade, então vai lá e faz, tá? Não espera não, é ação, tá bom? Cria blog gratuito, tem na Wix, tem Blogspot, tem mais o que, ô, ô, onde mais a gente pode criar blog? Golderi, Golderi, é, tem muitos, tem muitos, hein? Wordpress, muito gratuito, cria gratuito, depois você vai aperfeiçoando, até chegar o momento que você vai comprar um pacote, o seu domínio, e aí vai fazer ele, é, crescendo, tá bom? Já estou colocando em prática o exercício que você passou, muito bem, Glória, muito bem, parabéns, seu 2020, você vai arrasar. Quando a gente quer, arruma um jeito, quando não quer, sempre arruma uma desculpa, verdade, Rosivânia, tem que fazer, tá bom? Então esquece, a desculpa, se é coisa da cabeça da gente, fantasia, a gente fantasia bastante, vamos lá, vamos fazer. Livro de TDAH, alguém pediu? Mentes Inquietas, Ana Beatriz, tá aqui não, tá não, isso aqui não, isso aqui é mulher, gente, Mentes Inquietas, Ana Beatriz Barbosa e Silva, Tati, ainda estou estudando Neuropsicopedagogia, muito bem, já começa a compartilhar a sua autoridade, tá bom? Ah, feliz ano novo, pra vocês também, gente, onde está esse exercício? lá na atividade, tá bom? Eu queria o livro, você vai conseguir muitos desses livros, tá? Feliz ano novo, ai que legal, é onde está o blog, repete os nomes, é pra criar o blog, para criar blog, você pode ir na Golderi, você pode ir na Wix, você pode ir na WordPress, Blogspot, eu não sei se ainda tem Blogspot, porque eu tinha, eu tive um blog desse gratuito também, Blogspot, são vários, tá? Você entra lá e joga no Google, joga no Google, tarefa agora pra você, entra lá e coloca, criar blog gratuito, pronto, vai aparecer uma lista de coisas pra você, e você vai criar o seu blog aí, as pessoas veem blog? Veem blog sim, você acredita que, ontem, foi ontem que eu botei pesquisa? Ante ontem? Ante ontem eu coloquei uma pesquisa, aqui no Instagram, e várias pessoas responderam aqui, que gostam de ler os textos no blog, as pessoas gostam sim, de ler os textos no blog, então, pode criar o seu blog, que as pessoas lêem sim, tá? Sempre tem público pra tudo, as pessoas quando vão fazer pesquisas, elas precisam pesquisar, elas precisam, né, de texto, de referências, e elas vão onde tem as boas referências, você cria o seu blog e seja uma boa referência, né? Coloque fonte, Ah, estou aprendendo muito, parabéns, ah, obrigada, gente, ah lá, ó, aqui ó, a Psico Josenilda, ela tem um blog spot, ó que bacana, né? Tem pessoas, gente, que tem blog grande, né, que tem um público grande, e ainda usa o blog spot gratuito, e ainda não passou pro Paco, isso é interessante, né? Passa o seu blog pra nós, Tati, lá no meu blog, gente, tem muitos textos de alunos e alunas minhas, vocês vão ler textos lá, tá? www.tatianecastro.com Lá tem textos, textos de muitos alunos, tem texto meu também lá, né? Mas tem texto de aluno também, porque as minhas alunas, elas também são, tem a possibilidade de serem colunistas no meu blog, pra construírem a autoridade delas, pra compartilharem conhecimento também, então tem muita colunista lá. Gente, é isso então, Tati, suas dicas super práticas, ah, que legal, tô muito feliz, viu? Neuropsiquetologia, TDAH, livros, análise e materiais, por favor. Pois é, vamos fazer, vamos ter que planejar isso, né? TDAH, eu acho que já fiz, live, ah, eu já fiz sim, tem live já, sobre TDAH, aulão de quinta, tá bom? Tem de aulão, aulão de quinta sobre o assunto também, tem com citação de livros, tem tudo. Sobre livros, eu recomendo vocês assistirem um aulão, que eu fiquei mais de uma hora só mostrando livros, e falando pra quê que eu indicava cada um desses livros. Eu coloquei uma pilha gigante de livros aqui, e compartilhei com vocês, é, é, tudo que eu, né, que eu já tinha lido naqueles livros, o que que eu achava, por que que eu recomendava, tem um aulão de quinta desses, tá? Dá uma olhada lá no YouTube, que vocês vão achar, é muito livro, é livro pra tudo que vocês querem, tá bom? Fazer atendimento em domicílio, o que fazer sobre barulho, posto TDAH, exigir foco? Pois é, aquilo que eu falei, né, desde o início, já deixa desde o início muito claro com a família. Ai meu Deus, posso colocar de neuropsicopedagogia no cartão? Educação especial e curso neuropsicopedagogia, quero fazer meu cartãozinho, se você já estiver próxima de formar, já coloca, se não, né, se for demorar ainda, aí vai, não vai ficar legal, né, porque aí vai parecer que você tá mentindo, então não faça isso não. Eu assisti e anotei os nomes, ah, que legal. Feliz ano novo, Tati, Deus te abençoe muito, que faz por nós. Gente, olha, beijo pra vocês, o Instagram vai cortar a nossa live agora, tá dando a hora, o Instagram vai cortar a nossa live, tô muito feliz, fiquei muito feliz de participar aqui, mais uma vez, de vir aqui, de vocês fazerem as perguntas de vocês, espero ter tirado bastante dúvidas aqui hoje, que tenha clareado muita coisa aí. Tenha um feliz ano novo, e um ano novo cheio de ação, cheio de realização, com propósito, né, pra vocês crescerem cada vez mais, tá bom? Eu quero muito que vocês desenvolvam, e cada vez que vocês forem crescendo, avançando, eu quero que vocês postem, que me marquem, porque eu adoro ver o sucesso de todo mundo, adoro compartilhar, adoro ver isso, tá bom? Eu quero que vocês me marquem cada passinho que vocês derem aí, rumo ao sucesso, rumo à realização, com a história de vocês, tá bom? Feliz ano novo pra todos, pra todas aqui, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Vou mandar aqui o livro pra nossa colega, ganhadora, tá? Vou fazer uma dedicatória muito bacana aqui pra vocês, e vocês, que ainda não fizeram lá a atividade, vão lá, façam atividade, porque vocês vão ganhar muito, e vão ganhar o quê? um 2020 cheio de muitas realizações, 2020 é nosso, gente, beijo pra vocês, muito obrigada por estarem aqui, por me acompanharem aí, durante o ano inteiro, por compartilharem comigo tanta coisa bacana, que vocês sempre fazem, tá bom? Tô muito feliz mesmo. E agora a gente vai encerrar, porque o Instagram vai cortar a gente aqui. Beijinho pra vocês. beijo pra vocês.